Vem! Amanhã a Linha vai vir no sacio. Vem! Aí eu falei, ela vai vir aqui. Eu falei assim, só que você vai ter que acionar mais. Eu não tô fazendo amor, cara. Não, eu faço. Eu e o José fazem. Não, ela faz. Mãe! Alguém tá fazendo pastinha? Tá. Tá bom? Ela tirou aqui das coisas do lugar. Mãe! 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 É a tia Di que tá aqui, ó. Mãe! 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 Deixou o Pedro sozinho lá, foi procurar a mamãe lá, ó. Mãe! 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 Olha lá onde tá procurando a mamãe lá, olha. Calma que ela já vem vindo, calma! Mãe! 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 Mãe!